E aí meninos tudo jóia Agora nós vamos ver se nós conseguimos ligar a energia elétrica Já construímos, reparamos, perdão, os cabos Deixa eu derrubar essa porta aqui Ih, caramba, peraí Meu, aqui é uma atrás da outra, né? Capítulo após capítulo é só tiroteio E tem um cara com uma metranca ali do lado Eita, eita É, sai da frente No capítulo anterior vocês viram que a gente conseguiu localizar o Cidre Que estava atrapalhando a comunicação com a Anya, né? Eita, eita, peraí Sai pra lá, sai pra lá Sai pra lá Uh Cacilda Esses rouetes do caramba Bom, ali Acho que é só na granada mesmo, né? Deixa eu ver se eu acerto Uh, na lata Joia Pegar essa munição aqui Então a gente achou aquele Cidre lá Que estava atrapalhando a comunicação E a Anya disse que o trem que a gente está procurando Onde está uma bomba lá, né? Que vai neutralizar esses locustes Eita, outro ponto de checagem Eita, ferro Opa, opa, opa Deixa eu me esconder aqui Aparece aí, bicho feio Eita, eita, eita Vem mais bicho aí Então, os locustes estão atacando o trem também E Jogando a tripulação do trem, né, meu? Eita Caramba Eita, ferro Vem boomers ali também Putz, grilo, meu Esses bichos são chatos Esses boomers, meu Além dessa arma que eles têm Que é Uma arma bem Ignorante, né, meu? Eles também são duros de cair Outra coisa A gente tem que Torcer para essa bomba Que está nesse trem Que a gente vai detonar Para funcionar mesmo, cara Tá, ferro Que situação, hein? Não temos o martelo do alvorada Para esses bichos aqui Seria a conta Opa, desculpa E Não tem uma arma assim Tão, tão, tão Sabe? Para enfrentar esses caras Vai granada neles É o jeito Opa Opa, aquele já era Falta um Ah, boomer Fica aí de boa Uh Vamos, vamos, vamos Desceu o sarrafo É o jeito aqui É só na bala Opa Conseguimos Ah, vou ficar com essa arma Vou ficar com a arma do boomer, meu Opa, munição Cadê, cadê, cadê Passei por munição aqui, meu Cadê Não é? Aqui Opa Aqui, Marcos Aqui, aqui, aqui Isso Nice Eu vou com essa arma aqui do boomer, cara É uma beleza, hein Só que é o seguinte Não, não Melhor ainda Eu vou usar ela Quando tiver Boomers Outros boomers, né Mas que são Duros de cair Um cedar, sei lá Eita Agora esses rats aqui, não Rats, troicas Aquele Aqueles que tem dardo, né Explosivos Até que morrem com essa arma aqui, meu Se bem que eles demoram muito Pra cair Caramba Tá bom, tá bom, tá bom Vamos apelar Eu falei que não ia usar Mas vou usar Já que é pra apelar Cadê, cadê Deixa eu encontrar um Aí, ó Ah, maluco Mas mesmo assim Vou economizar essa arma Eita Cuidado aí Cuidado aí Vambora, vambora, vambora Opa Aqui tem um arco e flecha Mas Mas vou ficar com essa Com a arma do boomer O arco e flecha Você vai ter que Ele é muito bom O arco e flecha Que você Que ele é explosivo, né É, sai da frente aí O que que tá aí na frente? É, é o, é o bird Então Uh, escondido, né Essa leva, se foi Controle, nós estamos na Timgad Central Energy Copy that, qual é o seu status? Just moving in now Wish us luck Baird, Cole Take Jack and head right Dom Let's get that power online É Bom, é nesse lugar aqui Que a gente Tem que restabelecer energia Enquanto o Cole e o Bird Vão com o Jack ali Dá um apoio pra gente Daquele outro lado E o Bird Sempre Sempre é mais entendido No assunto de De elétrica E eletrônica, né Então a gente só vai dar O apoio que precisar Mexer aqui Mexer no outro lado Encontrar alguma coisa Então Vamos limpando essa área Pior que aqui, cara Ó Ah Cara Pra enfrentar esses bichos aqui Nesse meio dessas maquinárias aqui Pra se esconder Eles pra esconder É uma beleza, hein Quem que tá ali? É o Dominique Mais tem um Não, não, não Não é o Dominique, não Caramba Acabou a minha bala Vou ter que ter esse revolvinho aqui Funciona, funciona Será que funciona isso aqui? Ai Derrubou ou não? Não, derrubou sim Bom Deixa eu subir aqui Bom, essa munição eu não Tô precisando, né Cadê o Dominique? Tem algumas coisas que a gente tem que ligar por aqui, né Pra ajudar o Bird É lá pra dentro, Dominique? O que que tem aqui, meu? Eita, olha O lugar tá tudo arrebentado mesmo As pontas tudo caídas aqui Eita, eita Ferro Cuidao aí, Dominique Já voltei aqui pra não ter que Opa, tem munição ali Esse meu revolvinho aqui não tá com nada Eita, pegaram o Dominique Agora sim Agora sim Tô com a arma do Boomer Mas, como eu falei Vou usar em último caso Aparece aí, bicho Tem que dar um Aí, aí Tem que dar cobertura até o Dominique Tá certo Então nós tem que encontrar algumas válvulas Ah, já encontramos uma Válvula Alavanca Não sei o que, né Beleza, Bird Beleza Tamo indo Vamos ver se eu acho alguma válvula por aqui Mostrou aqui, né Mais onde Eita E foi agora Caramba, viu Brumeck Tá Opa Os Brumeck Ainda atrás da gente, cara O bicho não Sossega, não Outro já era Tamo indo Tamo indo Tamo indo Como que é o negócio mesmo Encontrar Válvulas Peraí, peraí Onde tem uma válvula aqui Mostrou Opa Eita, ferro Peraí, peraí, peraí Caramba Outro Boomer Mas agora eu vou usar a arma dele contra ele Puta, errei E errei feio Peraí que eu já Ainda bem que ele avisa quando tá atirando Deixa eu ver Acertei um Isso Ainda bem que ele avisa, cara Quando tá atirando Ah Foi pro Belelé O O O O O O Acabando com os locustes Deixa eu ver se essa caixa aqui tem munição Não, nem preciso Ah, então acho que é isso aqui Ah, aqui Uma válvula aqui O O Negócio parece que é duro, hein Tô indo Eita Eita Qual o locuste aqui, caramba Morre Só faltava isso Me matar na frente Quando eu estou desativando as válvulas agora Ah, tem outra ali, ó Lá pra trás É por aqui Vamos logo, vamos logo, vamos logo, Marcos Aqui Tem nenhum bicho por aqui? Não, né? Então vamos lá Vamos lá virar esse negócio aqui Que o negócio... A gente nem sabe o que tem mais pela frente, né, meu? Beleza Tem outra válvula Tá bom, já vamos Aonde, aonde? Onde que tá o Bird? O que eu tô vendo aqui? Acho que é embaixo E pra descer lá embaixo, hein? Eita O Co é uma piada, meu Sai da frente, sai da frente, sai da frente Eita Ferro Os homens estão bravos, rapaz Estão partindo os bichos na serra Acho que foi o Dominique que cortou o cara lá O cara não Esses bichos feios aqui Deixa eu ver Parece que tem uma alavanca aqui Ah lá, tem uma válvula lá dentro Beleza Beleza, beleza, beleza Tem bicho aqui? Ah, tem um aqui, ó Putz grilo Eu achei que ele tava aqui dentro Já vai Já vai Negócio Rui de girar, meu Opa Ihhh, rapaz Tem um jogo de ferramentas, meu? Um jogo de ferramentas, meu? Opa Bom, parece que o Bird precisa de um jogo de ferramentas Mas o Marcos teve uma ideia E está envolvendo o Brumac Aí lascou, hein? Bom, então vamos ver Qual ideia vai ser essa no próximo capítulo Fui, meninos!